Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse é o NerdHack, que eu sou o Jinho, então você que não vai receber vídeo, já deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho PJ, Sororo, Noa, Zoro, Trap 3, mano, já tá no 3 One Piece, A Asa do Rei, Fit, JRP, então bora, mano, PJ e JRP, mano, que combinação diferenciada, bora, vou ver esse som, mano, a gente já viu com o JRP O cara, mano, o cara é multi-stil, tá ligado, mano, o cara tanto vai pra um trap, pra um sentimental, pra um melódico, pra um sertanejo, vocês entenderam a referência Mano, o cara vai em qualquer estilo musical, em um love song, tá ligado, mano, o cara é muito fluente aí, e o PJ, mano, também, mano, outro cara bravo demais, cê é louco, bora pra esse som aí Mas antes, um salve pros membros aparecendo na natal, você que é membro, aí, além de vídeos exclusivos, grupo no Whatsapp, servidão Discord, vários conteúdos antecipados aí, várias coisas particulares aí, inclusive passeios, mas eu vou postando aí na comunidade pra membro Então, se torne membro aí, pra saber mais, seja mais próximo do canal, seja mais próximo de mim aqui do canal, então bora lá, se torne membro E um salve mais especial ainda, um salve cabulosíssimo, curiosidades animes, Mervo One Piece, mano, além de vídeos exclusivos, o cara pode pedir um react por semana, aqui no vídeo, que eu vou gravar se ele tiver E também pedidos ilimitados na live, e servidor O cara é, vira, é, servidor não, é, moderador nas lives, tamo junto aí, rola bem Bom, então, galera, só bora pro react, são quatro minutos e três de som, o One Piece, o Loro Noa Zoro, o Trap 3, mano, mas com JRP, né, com 26 e plan Top Records E aí, a voz dele tá pedindo até a TV, isso, Master 9 Ae Beat, A e C Tal do Plautinho na voz, PJ Edição Anthony Aquele que nunca vai desistir dos seus sonhos Aquele que nunca mais vai ser derrotado Aquele que sempre vai ficar em pé Tudo nessa vida foi difícil Mas eu peguei fit com o bostão Nego, eu curto a vida bandida Vou chamar a linha com a mina minha mão Gorila verde tá na escuridão Mano, eu peguei fit com o bostão Eu soube muito, estou nessa perdição Porque também mata quem não merecia Não, não, eu não quero ser herói Porque herói dividir sua bebida Certo ver um pirata com três katana Baixa a cabeça e valoriza a vida Porra, ferida A quem diga que vira cicatriz Muito temo que sou, que fui Poucos percorrem o caminho que eu fiz Amarrado no poste, eu tava no chão Quem me salvou, eu chamo de capitão Fazer direito é que ergue um rei Esquerda eu odeio, mas é meu irmão Perdido na sombra Eu volto, o que não mata me deixa mais forte O que não mata me deixa mais forte Eu te entrego assim com apenas um Eu trago a rema com apenas um card Santoriú Pô, toda a destino A gente tem que embarque Juro que não vou ser só mais Minha promessa vou manter Nunca mais vou perder A gente tem que me lembrar 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 Que ia morrer aquela cruz Mas no fim desse turno A gente tem que me lembrar E eu vi que não tava sozinha E eu achei o meu caminho Sempre lutando com a minha alma Querem meu sangue, vão ficar nessa cidade Tô na savana caçando pirata E quem comanda é o gorila verde Chope de palha, mano, minha gang Não vi se eu morrer, tá tudo bem Tardo olhando bem na minha cara Eu que tá vendo o rosto do outro Te parto no meio, sendo a piedade Dentro da batalha, faço que sei Tô todo furado, me olhando pensando Deve ser tutorial de spray Sempre dominando no true Vê se combate, nego, do show Fala demais, corto tua língua Todo picotado, mas que meu foco Sempre na calma Sempre caminho em espinho Às vezes eu ando perdido Às vezes eu ando sozinho Às vezes eu ando sozinho Às vezes as katanas me guiam Às vezes as katanas me guiam De certo só tenho a morte E vou encontrá-la algum dia Santório rodando esse mar azul E embarque, embarque, juro que não vou ser só Mas minha promessa vou manter De que nunca mais vou perder Melhor espada, x esse mundo vai conhecer Eu pensei que ia morrer naquela cruz Mas no fim desse túnel eu vi uma luz E vi que não tava sozinho E eu achei o meu caminho Se eu não responder, me perdoa que eu sou inseguro Meu anjo, eu nem sei quem é quem Se eu tô de pé, eu sei como que é A dor de ser um nada e de não tem ninguém Pelo capitão e por toda a minha guerra Pelo capitão que eu tenho matado Eu suporto suas dores, eu pago o preço Tomo um cheio de sangue de braço Literalmente Nossa, eu não te suporto e você sabe bem Ele depende da nossa união Juntos viramos as asas do rei Somos a única paz que ele tem Nossa, eu não me enrolar Nossa, eu não me enrolar Só tô fazendo tudo que eu sei Sobrevivendo no calor no inferno Pode vir, King, a base da fera Te mata e me torno o rei do inferno Oh! Uou! Mano! Que foda! Mano! Literalmente! Tira o beat! Mano! Que filma! Nossa! Mano! Ficou muito foda! Mano! Minimalismo do jeito que a gente gosta! Fudo! Sabe? Deu um impacto pra voz! Deu um negócio pra ligar! Tá ligado? Vai ter aquele combate de rima! Tá ligado? Começa a mandar na cara do outro! Entendeu? Mano! Foda! 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 Mano! Não! Isso foi... Mano! Essa parte que ficou... Mano! Cortou o beat secão! Só a pole dele, mano! Esse daí ficou muito foda! Que bagulho doido! É isso! Pra gostar do vídeo! Deixa o like! Compartilha! Se inscreve! Ativa o sininho aí! Tamo junto aí! E mano! Não tem o que falar mano! Zoro por... Mano! PJ e JRP! Mano! Que sonfana! Na moral! É isso! Tem o que falar mano! O som já fala pra vocês só mano! Salve de palmas! Impecado mano! Você é louco! Nossa! Mano! Esse daí me pegou de surpresa mano! Esse negócio! Nossa! É isso! Tamo junto aí! Não tem como é que falar! Falou! E aí! F им o que pode mostrar. Falou! Fandando! cow. tangver!? Que trouble pode mostrar. À que ele seja... Diz o que foi feito! de... Detective! 哥!